A gente saiu da estação de retiro já com essa vista, literalmente isso, um item, a gente vai precisar de uma posição, certamente, eu já saí no meio do parque já, mó legal, porque a gente saiu da estação mais ali pra trás, e é isso, agora a gente vai dar um peão até o palácio de cristal, e já já a gente chega, e a gente vai filmando o que for relevante, tipo barraquinha de sorvete pra mostrar pro Toddynho, árvores que ele com certeza iria fazer xixi, né, tô falando que a gente filmaria as coisas que com certeza o Toddynho gostaria de ver, Nossa Senhora, sorvete, árvore pra fazer xixi, deixa eu ver, motoqueiro, o que mais? Prantinha, florzinha, ele gosta de florzinha, ele gosta de cheirar as flores, mas ó, o parque é mó bonito, e tipo, o Ibirapuera teria condição de ter um parque assim? O que você acha? Eu acho que teria, o que você acha, né, poderia, poderia, falta alguma coisa, né, achei relevante da gente mostrar essa fonte, que é bem bonita, Também é uma quantidade de gente que passeia por aqui, Pelo jeito, é como se fosse um Ibirapuera deles, né, é como se fosse um Ibirapuera, olha, ó, caramba, ó, pistona, Olha, aqui tem um laguinho, olha, tem um laguinho, tem uma galera andando de pedalinha, Ah não, não é pedalinha, é barco, barco mesmo, eita, olha lá, olha lá, olha lá, desculpe, desculpe por lá, Não sei se eu desculpo, eu queria ver muita coisa aqui, e eles infelizmente estão atrasando o meu rolê, Infelizmente estão atrasando o nosso rolê, Só uma caminhadinha de leve, Tá sol, hein, Vai ser muito solzito, Tá bem sol, Tá bem sol, Agora, o que que é ali do outro lado, nunca saberemos, Mas tá lá, Várias barraquinhas, É bem Ibirapuera, Se eu fechar o olho, e ouvir um, Pega a bola lá, meu, E tu é no Ibirapuera, automaticamente, Não é? Não é assim? Olha lá, dá pra andar nos barquinhos, amor, E o medo? Ah, que medo que é? Mó aventura, Pense na aventura, Fica doidinha, Então vem sentando aqui, Essas vanha, Açanhadinha, Que só quebrau, Só quebrau, Só quebrau, Vem pra favela, Fica doidinha, Então vem sentando aqui, Senta aqui, senta aqui, senta aqui, Olha lá, A gente só tá saindo, E de uma maneira bem desrespeitosa com o artista, Eu daria uma caixinha pra ele, Mas eu tenho só moeda, Ela nem tem moeda de lugar, É, na verdade, Uma pena, Que a gente não tem uma moedinha, A única moeda que eu tenho, É uma libra, Só que tá em um centavo de libra, Então é melhor não dar nada né, Se for pra dar um centavo de libra, É melhor não dar nada, Quer dizer o que? Aqui já tá bonito hein, Aqui o mato é mais verde mesmo gente, Não é mais verde não? Aparentemente, Olha aqui, Palácio de Cristal, Inagre meuplan dágua, Portanto Ficou File Snow Ficou Ficou A CIDADE NO BRASIL Fichado? A CIDADE NO BRASIL 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 É isso, a gente vai ver o que tem por aqui Vamos primeiro achar um banheiro Primeiro um banheiro, depois o que tem aqui A gente veio ver uns a mato O que você acha de mato? Agora de mato Agora de mato? Tá bom Como dá pra partir Tem muito mato O mato é legal, né? É pra ir lá em cima também É pra usar as passarelas lá em cima Tchau 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 Pessoal aqui não poda as paradas Pessoal aqui não gosta de podar Se você quiser Você não quer não? Não? E foi assim que ela foi embora E foi assim que ela foi embora O que você tá achando do passeio de gás? Ah Por enquanto a gente não viu muita coisa Só viu banheiro Eu não gostei da parte do banheiro Eu não gostei da parte do banheiro É, já tá É um banheiro unissex Então eu tive que pegar fila pela primeira vez na minha vida Foi triste Ah, tadinho do homem éter Não esquece de cis branco Cis branco E De procedência Europeia Cristão O que mais O que mais que eu posso dizer? Assalariado 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 é bom Tem o VRVT VA Que tá Que tá passando as férias na Europa Tô passando as férias na Europa Eu sofro demais Vida sofrida Olha lá Mas agora é chique O que é aqui? Chique nada Mas sabe falar português não é chique A gente consegue se... Se ver Eu acho que a gente consegue entrar no rolê deles Acho que dá Então o pessoal de ternas Tô com a camiseta da Espanha A Juliana tá de regatinha Bermuda Acho que a gente entra de boa É Aí viu Falei pra vocês Falei pra vocês Os caras se vestem todo mundo A gente não merece né A gente não merece Passar por isso Eles que implorem Não é? Tem uma arvore Tem uma o que? Tem mano Toca de cabelo né Pra não mandar Sinto que tá sendo legal Que parece que tem um cuidado a mais né Em comparação com o parque Mas O parque tem mais coisas interessantes Que é um parque Eu achei que era um mapinha Eu achei que era um mapinha também A menina é deliciosa Kiwi Kiwi? Cadê o Kiwi? Vamos roubar Os caras roubaram tanto da gente A gente não pode roubar um Kiwizinho Ele é tão injusto Tira minha foto Tem que dizer que esse jardim botânico É tipo couve Tem que dizer que Aqui no jardim botânico Eu gostei menos Que do parque O parque é mais legal É proibido colher frutos É proibido colher frutos É proibido colher frutos É proibido fazer xixi na planta É proibido tudo também Os caras não deixam mais nada Eita Não pode mais nada nessa vida Fresa e morango não é? Fresa e morango É explicado o que não pode roubar né É a primeira vez que eu vejo um espantalho? Um espantalho ao vivo Primeira vez Tem um bichinho saindo do bolso Olha lá Você acha que aquilo ali assusta corvo mesmo? Sei lá Corvo que é um dos animais mais Alpiste Alpiste Trigo duro Trigo duro Fro Fro Brac Pimenta Pega uma aí Olha uma mordida Quero ver Olha lá Mostra que você tem coragem Olha lá Tá fácil Só enxergar a mão aqui Já era Fato curioso Que a gente descobriu a respeito desse jardim botânico O pessoal que trabalha aqui Tudo voluntário Não tudo né Mas boa parte são voluntários O pessoal que tava cuidando ali dos matos Tava escrito voluntários Porque é assim que funciona Olha Que? Não quer arrancar uma não? Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.